E aí, galera, a gente está assistindo ali com o seu like, que está chamando Uma câmera em cima de um banco, na moto, mas tudo se devolve, para entregar ali, olha E aí, galera, a gente está assistindo ali com o seu like, que está chamando E aí, galera, a gente está assistindo ali com o seu like, que está chamando E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri